Outro caso de família, gente, terrível. Foi condenada a 21 anos de prisão, a mãe que matou a filha queimada no noroeste do estado. Esse crime bárbaro aconteceu há dois anos em São Gabriel da Palha. A gente tem imagens da vítima, da mãe. O Vinícius Rangel tem as informações pra gente, todos esses detalhes ao vivo, né Vinícius? Olha Isa, é um caso lamentável. Aliás, não só lamentável, mas também muito revoltante e nos traz muita indignação, porque a gente nunca espera vir aqui noticiar para os nossos telespectadores do TN2 a morte de uma jovem de 21 anos causada pela própria mãe. Mas graças a Deus, graças à justiça e também os sete jurados que decidiram, então, pela condenação dessa mulher, a Ana Paula Estolati, de 42 anos, Graças a Deus, ela foi, então, condenada a 21 anos de prisão pela morte da própria filha dela. Esse caso, como você já trouxe a informação, aconteceu em 2022, no mês de setembro, na cidade de São Gabriel da Palha, no noroeste do estado. E desde quando esse crime aconteceu, a Ana Paula continua detida. Ela foi presa na época e permaneceu até então o dia de hoje do julgamento dela. Agora, ela segue cumprindo a pena em regime fechado, lá no presídio de São Domingos do Norte. A gente tem a informação, inclusive, que ela já foi levada para um outro centro de triagem, onde vai permanecer, então, cumprindo a pena dela com mais de 21 anos de condenação. Esse crime chocou muito a comunidade lá da região do noroeste do nosso estado, porque a mãe justificou o tal ato, dizendo que quando chegou em casa, encontrou a própria filha, a Beatriz, de 21 anos, com outro rapaz. Ela ficou revoltada com aquela situação, resolveu, então, pegar um álcool e jogou no corpo da filha. Em seguida, riscou um fósforo e atiou fogo também no corpo dessa jovem. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas, infelizmente, morreu no dia seguinte. E, claro, a família ficou revoltada por essa situação toda, porque não acreditou na tamanha crueldade que a própria Ana Paula teria cometido contra a própria filha dela. A gente sabe que um caso como esse gera muita revolta. A gente nunca espera que uma situação como essa vai acontecer aqui bem perto da gente. É indignação para dar e vender, né, Isa? As relações familiares são muito complexas, né? A gente nunca sabe o que se passa na cabeça do outro ou até o sentimento. Agora, uma mãe ter uma atitude como essa é impensável, realmente. Ela deve estar se remoendo na cadeia, se é que havia uma relação de amor ali. Porque você ter coragem de ter um ato, de praticar um ato tão cruel como esse, é inimaginável. Quando a gente se torna mãe, é um amor incondicional infinito, tão grande pelo filho, que a gente renasce como pessoa também. Infelizmente, num momento de ódio, de raiva, essa mulher fez uma coisa, assim, impensável, inconsequente, que acabou, infelizmente, tirando a vida da própria filha. Agora, ela vai pagar e vai ficar um vazio na vida dela, no coração dela. Muito triste essa história. Obrigada, tá, Vinícius, pela sua participação. Obrigada, Vinícius. Tchau.